Bem gente, vou fazer um vídeo aqui pra vocês, explicando uma forma para vocês medirem o arremesso, a distância do arremesso sem usar nenhum aparelho, tá? Só mesmo com o urinete, aqui com tudo, vocês vão medir a distância do que foi feito o arremesso, tá bom? E se vocês gostarem do vídeo, não se esqueçam de dar o like e se inscrever no canal, tá bom? Vem aí a vinheta e vamos pro vídeo! Bem gente, agora vamos pro vídeo, olha só, lá é onde está o chumbo, o chumbo está encostado na vasilha de planta e aqui a manivela do urinete está nessa posição e aqui eu vou dar uma volta na manivela. Uma volta na manivela, exatamente na mesma posição. Agora a gente vamos medir a distância que o chumbo andou, entendeu? É simples. Bem gente, olha só, a distância de lá de onde o chumbo estava até aqui onde o chumbo deu, veio, deu 1 metro e 10. 1 metro e 10, de onde o chumbo estava até onde o chumbo veio. Quer dizer, uma volta aqui no urinete dá 1 metro e 10. Quer dizer, quando vocês fizerem um arremesso, se vocês, na hora que puxar, contar aí 50 voltas, vocês vão somar 50 vezes 1 e 10. Quer dizer, vai dar 50, 60 metros, entendeu? Vai dar 55 metros, entendeu? É simples, se vocês der 100 voltas, vai dar 110 metros a distância do arremesso, tá bom? É bem prático e simples. Meus amigos, só para lembrar, vocês vão ter que fazer no de vocês o mesmo processo que eu fiz aqui no meu, essa medição. Porque o meu, cada volta, na manivela, gira 4.1 o carretel, entendeu? E cada urinete tem uma quantidade de volta, entendeu? Então vocês vão ter que fazer no de vocês, medir no de vocês, tá bom? E aí, só fazer essa soma que vocês vão saber quantos metros vocês arremessaram, tá ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Obrigado e até o próximo vídeo.